5, 4, 3, 2, 1, 0... 25 curiosidades sobre o Catar. Desde sua história e sociedade até sua geografia e população multicultural, o Catar é um dos países mais curiosos do mundo. 1. O Catar é o segundo país mais plano do mundo. Você provavelmente não percebeu o quão plano é o Catar. Na verdade, é o segundo país mais plano do mundo, com seu ponto mais alto a apenas 103 metros. Apenas as Maldivas são mais planas, com um ponto alto de 2 metros. É uma boa notícia para ciclistas e corredores e caminhantes. 2. Mas o Catar talvez não seja tão plano por muito tempo, o país está a 2 metros mais alto do que há 400 anos. Embora possa não parecer muito, ao longo dos últimos 4 séculos, o Catar vem subindo lentamente devido à elevação geológica. 3. O Aeroporto Internacional de Hamad é o melhor aeroporto do mundo. O Catar é um país megalomaníaco e adoram uma competição. É por isso que eles fizeram de tudo para abrigar o melhor aeroporto do mundo, de acordo com o Skitrax World Airport Awards 2021. Se você já viajou pelo IA, saberá por que ele é tão bem avaliado, desde a fantástica arte pública até as viagens tranquilas. É também o lar da pista mais longa da Ásia Ocidental, com 4.850 metros. É a sexta mais longa do mundo. 4. Os habitantes da Ilha Alcor foram os primeiros a produzir corante roxo de moluscos. A Ilha Alcor é um dos lugares mais impressionantes para se visitar no Catar, graças ao seu enorme manguezal que você pode passear de caiaque. Arqueólogos descobriram itens que datam do segundo milênio antes de Cristo, e a área foi a primeira do mundo a produzir corante roxo para moluscos, e é por isso que também é conhecida como Ilha Roxa. 5. A Catar Arues é a melhor companhia aérea do mundo. 6. Dissemos a você que o Catar é bastante competitivo e a transportadora nacional Catar Arues foi eleita a companhia aérea do ano nos prêmios Skitrax de 2021, tornando-se a primeira companhia aérea a levar para casa o prestigioso Gong 6 vezes. A Catar Arues também é uma das poucas companhias aéreas selecionadas que voa para todos os sete continentes e, há um tempo, teve o voo regular mais longo do mundo entre Doha e Auckland, com 16 horas e 30 minutos. 6. Coral Haddad é um dos únicos lugares do mundo onde o mar encontra o deserto. As dunas de areia do deserto são sempre de tirar o fôlego, mas Coral Haddad, ou Mar Interior, é ainda mais especial. A área, declarada reserva natural em 2007, é um dos poucos lugares do mundo onde o mar encontra o deserto. Na verdade, o Catar está tentando fazer com que a área seja declarada Patrimônio Mundial da Unesco. 7. O Catar tem um litoral de 563 quilômetros. O Catar é uma península, o que significa que está rodeado de água na maior parte dos seus lados, o que lhe confere uma longa costa com 563 quilômetros de extensão. 8. Doha tem a ciclovia contínua mais longa do mundo. A pista de ciclismo olímpica em Doha detém um recorde mundial do Guinness por ser a ciclovia contínua mais longa do mundo, com 33 quilômetros de extensão. Criada pela Ashgal, a Autoridade de Obras Públicas do Catar, a pista foi concluída em 2020. Ela passa por 18 passagens subterrâneas para garantir movimento ininterrupto. A pista também detém o recorde de maior pedaço de concreto asfáltico colocado continuamente, com 25,3 quilômetros de extensão. 9. Catar é o segundo país mais seguro do mundo. Existem dezenas de razões para amar o Catar, desde os incríveis museus e galerias de arte até as fantásticas praias e parques. Mas uma das principais razões pelas quais as pessoas se mudam lá é o fato de estar entre os mais seguros do mundo. De acordo com o último índice de criminalidade Numbel, o Catar tem a segunda taxa de criminalidade mais baixa, com 14,03 pontos em 100, atrás apenas de Abu Dhabi com 11,72. E esta não é a única vez que o Catar foi nomeado entre os destinos mais seguros do mundo, também foi eleita a cidade mais segura do mundo em 2017 e 2019. Isso é bastante seguro, de qualquer maneira que você olhe. 10. O número de homens superam as mulheres em 3 para 1. De acordo com os últimos números do Censo de dezembro de 2020, o número de homens superam as mulheres em Doha em cerca de 3 para 1, com apenas 811.600 mulheres e em uma população de 2.846.118. Na verdade, o Catar tem a maior proporção entre homens e mulheres do mundo, com a proporção média mundial entre homens e mulheres de 1,02. Os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein também têm proporções masculinas, homens femininas altas, de 2,56 e 1,53, respectivamente. 11. Apenas 15% do país é do Catar. O Catar é, sem dúvida, um país atraente para os expatriados, que vêm para cá pelo bom clima, pelo estilo de vida descontraído e, claro, pelos salários isentos de impostos. A atração do Catar é tão grande que agora existem mais de 2 milhões de expatriados vivendo no país, o que significa que os catarianos estão em minoria, cerca de 15% da população, de acordo com o Visit Catar. 12. O Oryx árabe é o animal nacional do Catar. Este majestoso animal, que foi salvo da extinção na década de 1970 por zoológicos e reservas, é o animal nacional do Catar. 13. Robôs são usados em corridas de camelos no Catar. Se você ainda não sabe, as corridas de camelos são muito populares no Catar, com corridas ocorrendo no Al-Shahania Camel Racing Track entre outubro e fevereiro de cada ano. Originalmente, as crianças eram usadas como jockeys para os camelos, mas robôs têm sido usados desde 2004 por razões de saúde e segurança. Os robôs são controlados remotamente pelos criadores de camelos que costumam dirigir ao longo da pista. 14. O nome Catar remonta a 50 d.C. O escritor romano Plínio, o Velho, referiu-se aos habitantes do que hoje é o Catar como Catarrei, em meados do século I, e o nome passou por várias iterações desde então. Catara foi então usado até o século XVIII, quando Catara se tornou a grafia mais comum, e várias variações, incluindo KTR, Catar e Guttur, também foram usadas até que Catar foi oficialmente adotado como o nome do país. 15. Do mergulho de pérolas ao petróleo. O mergulho com pérolas foi um dos pilares da economia do Catar por milhares de anos e é celebrado como uma parte fundamental da cultura do país. Tudo isso mudou na década de 1920, quando o Japão começou a exportar pérolas cultivadas e o mercado foi inundado. O Catar, como muitos países da região do Golfo, girou para o petróleo, perfurando seu primeiro poço em 1939 e exportando petróleo bruto já em 1949. Mais campos foram descobertos em 1960 e novamente em 1970. O petróleo é agora uma grande parte do econômica, e o Catar é o lar do poço de petróleo perfurado mais longo do mundo, com 12.290 metros. 16. O Catar é um dos países mais ricos do mundo. Olhando em volta para os arranha-céus chamativos de projetos incrivelmente ambiciosos como Depel Catar e Lusayo, não deveria ser surpresa para você que o Catar é um dos países mais ricos do mundo. De acordo com as estimativas de 2020 do Fundo Monetário Internacional, o produto interno bruto PIB per capita do Catar é de 138.910 dólares, colocando bem à frente dos 112.045 dólares de Luxemburgo, segundo colocado. Também sem surpresa, grande parte dessa riqueza vem do petróleo e do gás natural, que representam mais de 60% do PIB. 17. A interessante história de origem da bandeira do Catar. A bandeira do Catar está espalhada por toda a cidade, mas você já parou para pensar o que ela significa? Em primeiro lugar, as nove bordas serrilhadas significam a inclusão do Catar como o nono membro dos Emirados Reconciliados, do Golfo Pérsico durante um tratado com os britânicos em 1916. A cor, definida como Pantone 1955 C, ou Marrom do Catar, é uma homenagem ao papel do país na indústria de corantes roxos nas ilhas ao cor. A bandeira também é totalmente única, pois é a única bandeira do mundo que tem uma largura maior que o dobro de sua altura. Isso provavelmente nos levará a mais de 25 curiosidades, mas dissemos que tinha uma história interessante. 18. A família governante do Catar está no poder desde 1868. A casa de Tani governa o Catar desde 1868, após o fim da guerra Catar e Bahrein. O atual emir é Tamim Bin Hamad Al-Tani, que reina no país desde 2013. 19. A primeira escola do Catar foi inaugurada em 1949 e seu primeiro hospital em 1947. Embora houvesse centros de educação muito antes do século XX, a primeira escola formal em Doha foi fundada em 1949 com o nome de Isla Al-Mohamadiyah. Era composta por um professor e 50 alunos, mas expandiu-se rapidamente. A missão americana abriu o primeiro hospital no Catar em 1947, mas o primeiro hospital governamental, Al-Humeila, foi inaugurado em 1957 e funciona até hoje. 20. Ele foi extensivamente reformado desde a sua criação, mas mantém seu status de hospital remanescente mais antigo de Doha. 20. A Copa do Mundo FIFA 2022 Catar marca muitas estreias históricas. A Copa do Mundo 2022 é histórica por vários motivos, com o Catar se tornando o menor país e o primeiro país árabe a sediar o torneio. Também será a primeira a ser realizada durante o inverno e a primeira Copa do Mundo neutra em carbono, com uma usina de energia solar de 800 megawatts sendo construída para alimentar o torneio e todas as emissões em excesso compensadas com outros projetos. Porém essa Copa também vai ser conhecida como a Copa que mais morreram operários nas construções dos estádios, Oficialmente o Catar só admitem entre 400 a 500 mortos nas obras, mas uma investigação do jornal britânico The Guardian diz que o número de mortos pode chegar a até 3.600 operários. 21. O Burj Doha tem um design único. Este edifício é uma das estruturas mais icônicas de West Bay e até foi eleito o melhor edifício alto do mundo em 2012. Projetado pelo arquiteto francês Jean Nouvel, a torre de 46 andares tem uma série de características únicas. Em primeiro lugar, o edifício não tem núcleo central e tornou-se o primeiro arranha-céu a usar colunas internas de agride de concreto armado que se misturam com a fachada do edifício. A própria fachada, além de bonita e uma referência ao antigo desenho islâmico Mashirabiyah, protege o edifício do sol e varia em densidade ao redor do edifício, dependendo de onde o sol bate. 22. O metrô de Doha está quebrando o recorde mundial do Guinness. Embarcar no metrô de Doha é uma ótima maneira de se locomover pela cidade gastando menos, mas você sabia que o projeto está quebrando um recorde mundial. Durante a construção, conquistou o recorde mundial de maior número de tuneladoras operando simultaneamente em um único projeto. 23. O dia nacional do Catar nem sempre foi em 18 de dezembro. O dia nacional do Catar é uma data muito importante no país, com grandes promoções e shows de fogos de artifício em todo lugar. O dia 18 de dezembro é comemorado porque marca o dia em que Jassim Bin Mohammed Al-Tani, que conseguiu unificar as tribos locais no Catar, sucedeu seu pai como governante em 1878. Mas antes de 2007, o dia nacional era comemorado em 3 de setembro, o aniversário da independência do Catar dos britânicos em 1971, 24. 24. Mashibus é o prato nacional do Catar. Se há um prato que não pode deixar de experimentar numa visita ao Catar é, sem dúvida, o Mashibus. O prato, feito de arroz, carne, cebola e tomate, misturado com temperos, é o prato nacional do Catar. Mais importante ainda, é incrivelmente delicioso. 25. No Al-Uqair Scrapyard, você encontrará 20 mil veículos cobertos de poeira encalhados no deserto. Caso você não saiba, os carros são um grande negócio em Doha. Tanto que há planos para construir um Catar Auto Museum ao longo da via expressa 5 sextos. E se você for ao Al-Uqair Scrapyard, encontrará mais de 20 mil veículos abandonados, em vários estados de degradação. Alguns foram extraídos para peças sobressalentes, enquanto outros estão intactos e esperando para serem recolhidos por seus proprietários. E se você for ao Al-Uqair Scrapyard, encontrará mais de 20 mil veículos cobertos de poeira encalhados no deserto.